É a altura de chegarmos, Ivete estão aqui os nossos convidados de hoje. Queres apresentar os nossos convidados? Não, é fácil. Os nossos convidados chegaram aqui em um mais tarde. O Ramalho é um dos, digamos, dos nossos animadores de viola. Temos aqui o professor Taneão e vamos ter ainda o Freitas, que vai participar no convidado, quando tivermos a segunda parte. Quero, portanto, apresentar para mim a mesa, que é a Cristiana Leite, a nossa amiga Ana, que é o Fernando Malheiro. E aqui o professor Aramante Guedes, que é importante, eu deixo o vosso convidado para me ter na área de continuação. Muito obrigado. São breves palavras. O presidente da Ascensão dá-nos as boas-vindas. Agradecer ao professor Aramante a colombração que sempre nos dá aqui nesta matéria e que fala muito bem sempre. Ou, o Erelos, tem temas de cuidado e temos que chegar ao final deste ano e dizer que foi um ano de profito relativamente à cultura. Se é a Associação Criatilanduense conhecida e tem uma atividade ímpar no Conselho, e mesmo já é uma referência a nível nacional e internacional da sua área de esportiva, que é do salto, especialmente no Téria Junesa, no Téria Junesa, no Téria Junesa, no Téria Junesa, no Téria Junesa Internacional. E este ano conseguimos, de facto, dar um salto grande, ao nível cultural, com este conjunto de ações que foram realizadas, quer ao nível da poesia, quer ao nível também da música. Junto, naturalmente, com o colaborador Miguel, colaborador do Magalhos, um bom colaborador. E depois, promulgo-te que os responsáveis façam, se não tiverem cá, as pessoas pegam o âmbito aí, mas poucas vezes cá vindo, porque, infelizmente, tive algumas incompatibilidades e não gostaram de todas as vezes, mas às vezes ficam sempre mais caras do que estas, mas estas vias cá sempre. E, portanto, também, dou-vos parabéns e agradeço a todos e a todas as pessoas. Sim, não é preciso dizer mais nada. A Sofia de Melo é uma excelente escolha. Estava aqui, no início, a dizer, quando fala-se da Sofia de Melo, em Oslar de Mórias, um conjunto grande de poemas, por exemplo, de ser de homenagem cada vez ao Sr. Mórias, um tipo de morais. E é num momento em que a política vive com alguma, ou a população portuguesa vive com alguma desconfiança relativamente aos políticos. O poema da Sofia de Melo ao seu marido, ao Tito, de Moraes, é um poema delíssimo, porque ela diz que porquê que os outros traem o Tito não, porquê que os outros valorizam muito o seu marido, certeza com amor, falou alto, as mulheres falam sempre muito bem do seu marido, como aos pais dos filhos, e as mães dos filhos, e os filhos também dos pais, naturalmente, mas é que, neste caso, falou com pertinência e é também uma homenagem, não é aquele político, mas a muitos políticos que têm grande visada. Francisco Sondatabares, a gente tem que tomar as antigo de Moraes, Francisco Sondatabares, muito bem, agradeço a coleção. E pronto, e com isto passo a palavra então, mas a dizer, aqui às nossas duas jovens, é o... Bom, eu quero também dizer boa noite a todos, e eu vou ficar um pouco de pé nesta primeira parte, eu sei que o som vai chegar lá abaixo, talvez consiga chegar aí abaixo, a lição seja melhor, mas só uma breve introdução, a vossa presença é sempre bem recebida, espero que ninguém saia daqui sem poder ler o poema que cá trouxe. Portanto, que ninguém, se trouxeram o poema, não o vão sem o mostrarem a todos nós. Por outro lado, também quero dizer-vos que hoje temos a participação da Ana e da Cristiana. Porquê? Porque elas se dispuseram também a partilhar connosco a vida e a obra da Sofia de Melbraga. E conversamos, e vamos ver o que é que elas também prepararam para nos dizer. De qualquer maneira, eu queria dizer-vos já muito abertamente o seguinte. Este ano foi um ano negro. Foi um ano com o pior resultado de sempre. Mas, de que é que eu estou a falar? Estou a falar da língua portuguesa no décimo segundo ano. Pois foi. Eu estava a falar aqui com o Pedro, que está aqui à frente, e disse-me, vamos conversar. Só que ele disse, eu fiz o décimo segundo. Mas foi português ver, não foi? Porque se tivessem cá outros jovens, talvez nos falassem das dificuldades que tiveram, exatamente porque saiu no décimo segundo ano, o poema de Sofia de Melbraga. Não por se tratar daquela protisa, eu penso que as dificuldades dos nossos estudantes parecem que abarcam toda a literatura portuguesa. É isto que tenho que dizer. Eles não estão cá, mas como vai a língua portuguesa com nem a nove valores de média nacional? Como é? Para onde caminhamos? Outros poetas já passaram este ano cá por aqui. Naturalmente que esta associação algo tem feito para divulgar a vida e a obra de escritores, poetas e outros. Neste caso, é Sofia de Melbraga. e não deixei de fazer esse reparo aos jovens deste país. Naturalmente que há falta de literacia. Não há educação literária, porque também não há gosto com a leitura desses jovens. À frente, talvez retomemos assunto, mas não deixem de dizer aos jovens do décimo segundo ano e a todos do centro secundário e não só. É preciso que se leia. Costumava dizer ao longo da minha vida que quem não gosta de ler, não gosta de aprender. Este é o meu reparo inicial. Mas estamos aqui a falar, para falar hoje também, da Sofia. E eu sei que a Sofia Melbraga foi uma poeta do século XX, uma poetisa do século XX, e eu sei que a Ana e a Cristiana também nos vão aqui dizer algumas coisas sobre ela. Não é verdade? Bem, antes de mais, boa noite a todos. Boa noite. Para quem não me conhece, porque eu não sou aqui com velas, eu sou a Cristiana, mas sou aqui na Fiel, portanto, apaixonei-me pela Associação Recreativa na Valência, desde que apareci cá, e faziam coisas giras. Dedicavam tempo à cultura, que isso não acontece muitas vezes, aliás, em quase lado nenhum. Portanto, afincar aqui o meu agradecimento, acima de tudo, por fazerem estas iniciativas, porque mais precioso do que seja para vocês, para esta associação, dizer que fazem cultura na freguesia, na freguesia, no município, é ainda mais importante para nós, porque nós é que beneficiamos com isso. Portanto, um grande obrigado a vocês, e a nós também, por estarmos aqui presentes. Obrigado. O que é que eu tenho a dizer sobre a Sofia Mel Branco? Descobri que é uma senhora que tem algo em comum comigo. Nasceu em novembro, e portanto, é do meu signo também, portanto, deve ser uma senhora com muito mal feitinho. não. Não. Nasceu a 6 de novembro de 1919, no Porto, portuense, como todos nós. uma senhora que me intrigou muito foi ela ser descendente da aristocracia portuguesa, ou seja, uma senhora que tanto lutou pelos valores e pelo comum, que é nosso, e estar descendo da aristocracia. Isto é incomum nos dias que correm, ou seja, normalmente quem vemos lutar no dia-a-dia é o povo, porque o povo é normalmente quem sofre. Na realidade, ela é uma pessoa que conseguia ver para além de, ou seja, temos que aprender bastante com ela, porque apesar das facilidades que ela teve, porque deve ter elas tido, não é? Porque nem toda a gente morou no jardim botânico, não é? É a realidade. E tem um busto lá. Portanto, acho que a senhora era realmente uma senhora, porque conseguiu ver que não são só, apesar de muitas dificuldades, as outras pessoas têm. E vamos lutar para que toda a gente seja igual. Isto realmente mostra o porquê dela ser a mulher que foi, que constituiu, ou seja, foi uma lutada pelo Partido Socialista na Assembleia Constituinte. A primeira Assembleia Constituinte. Portanto, acho que é uma grande razão para ela o ter feito. E acho que melhor, melhor não poderia ter sido, não é? É a realidade. Ela tem origem dinamarquesa, pelo lado paterno, talvez, ou o porquê do nome, não é? Porque o apelido não é propriamente o português, não é? Não todo o nome. Exatamente. É algo estranho. Portanto, ele tem o seu bisavô, que é é dinamarquês, exatamente. ou seja, ele abandonou a Dinamarca, suponho, embarcou no Porto e apaixonou-se pelo Porto, como quase toda a gente foi ao Porto. A realidade é esta, ficou lá e criou a família, a rica família, que ela cresceu entre os valores, da aristocracia e da moral cristã. E lá ficou. Da parte da mãe, também é descendente de algo nobre, como o conde de Marra, que era médico e amigo do reino Carlos. Portanto, temos que ver que realmente a realidade dela não é o nosso mundo. Porque bem toda a gente tem um bisavô, que foi conde, ou um avô, que foi conde. Mas é bom. Eu acho muito, gosto muito de perceber que existiam pessoas destas que conseguiam ver para além delas mesmo. Ou seja, é o pensar para fora da caixa. Coisas que não existem hoje em dia. O pensamento hoje em dia é um bocadinho correto. É o fim e é o fim que se tem que atingir. Não há meios, não existe nada do género. Portanto, acho que é assim, o número foi qualquer coisa de maravilhoso. Ana, queres dizer alguma coisa? Em relação ainda à vida da Sofia, podemos falar um bocadinho do percurso académico dela. Estudou filosofia clássica na Universidade de Lisboa, se bem que não chegou a terminar o curso. Entretanto, também conheceu o Francisco Sousa Tavares, como por mais lhe adeis de saber. E uniram-se em 1946 tendo tido depois cinco filhos, um deles o Miguel Sousa Tavares, que penso que a gente conhecerá. Um pormenor importante é que a Sofia, para além de todos os poemas que escreveu conhecidos, escreveu também vários contos, infantis, principalmente, contos esses que foram inspirados nos filhos dela. porque ela começou por escrever esses contos em homenagem aos filhos, porque foram eles que incentivaram para tal. A Cristiana já falou que viveu no Jardim Botánico do Porto, que agora é o Jardim Botánico do Porto, que na altura era Quinta do Campo Aletro. Foi uma mulher muito influente, e por aí teve bastantes homenagens e é o exemplo do rosto, também a Cristiana falou, no Jardim Botánico do Porto, que está lá neste momento, e teve outros acontecimentos de referência, como por exemplo o prémio de Camões, que ela recebeu em 1998, que foi a primeira mulher a... 99. Peço desculpa, então. Pronto, em 99... Eu tenho aqui em 99. Eu apontei em 98, mas dá-me, posso? Eu tenho aqui em 99. Mas pronto, foi entre 98 e 99. E pronto, foi a primeira mulher a receber um prémio para a língua portuguesa. Mas outra homenagem à Sevia é o facto de no Ocenário de Lisboa terem exposto bastantes dos poemas dela e terem até deixado nas salas de espera, não sei se já foram ao Ocenário de Lisboa, mas tem bastantes sítios onde as pessoas podem sentar e assim. E por lá tem bastantes poemas deixados lá atrás pela Zerilene, uma vez que ela escreveu bastantes poemas e contos e tudo o que ela criou, foi muito também direcionado para o mar e para o oceano e por aí. então vamos não vamos boa noite a todos eu sou José Romalho e o professor Daniel Pires não vamos seguir a filosofia os velos sonetos poesia da Sofia de Melo Brenner vamos a algo menos terreno que hoje escreve com o Jorge Palma em Costa também é quase um contrassenso mas é assim que vamos pulsar bom em Costa de mim nós já vivemos cem mil anos em Costa de mim talvez não estejas a exagerar em Costa de mim a cabo dos teres desencados não queres ver quem eu não sou deixa de chegar chegado da guerra fiz tudo para sobreviver não me bater no fundo pretende eu sempre percebe bem tão desencados os meus passos faz de mim o teu herói não quero eu ser tudo o que eu vi estou a partilhar contigo e o que não vivi um dia de inventar contigo sei que não não sei às vezes se atender o meu olhar mas quero entender encosta em mim em Costa de mim desordenais tantas vezes que vinha deixa de ser o teu metal no céu esta polva e não estalha mergulhada foi comprada foi roubada seja como for não me lembro nada o que é razeiro e o que é não em casa em casa onde só quero ser feliz em Costa de ter tanto vai desarmar a flor queimada vai deixar o homem bomba perto de você tudo o que eu vi estou a partilhar contigo e o que não vivi podia inventar contigo sei que não sei até se entender o teu olhar mas quero te ver encosta em mim encosta em mim quero te ver encosta em mim continuando mais um bocadinho só das homenagens que fizeram a Sofia tinha como a Cristina estava a dizer há pouco o facto do seu corpo ter sido sepultado no panteão nacional desde 2014 sim desde o ano passado outra curiosidade é que uma biblioteca em Lulei foi inaugurada com o nome desta poetisa e há também um poema da Sofia que foi adotado por Francisco Fanhais que se chama a data da paz que acho que até que o professor pode pôr ali um bocadinho para ouvirmos a data da paz